Mano, tá vendo essas ideias mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente né mano, aquele amigo que é abusado É viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem né mano Daí fazendo a mesclagem cê tá ligado Abusada Mesdames e Messias Yorana, DDW será à commande de votre corps Il será chargé de vous ambiencier pendant toute la soirée Le silence total est strictement bien sûr interdit durant le voyage Daí, vê trombe la tela Abusada Mas só que a profissão das mina é... Daí, vê trombe la tela Daí, vê trombe la tela A death A death Obrigado.